Quando eu era pastor de uma igreja numa cidade militar, ouvi de um marinheiro Pastor, sou o único seguidor de Jesus Cristo em um navio com 300 homens Lembro-me que disse para ele Puxa, que legal! Você é a única luz no meio de tanta treva naquele navio Imagine como você vai brilhar lá, não é? É isso mesmo! Uma candeia brilha onde está escuro Imagine um daqueles lustres antigos com centenas de velas e você como uma das velas nele Sua luz não seria muito importante no meio de tantas Mas se tirarmos você deste lustre e o colocarmos em algum campo escuro Imagine como a sua luz vai ser importante aí Se você estivesse em um navio com 500 marinheiros e fosse o único crente em Jesus Sua luz estaria em uma posição estratégica, você não acha? Sabe, isso pode ser verdade para você que trabalha em um escritório, em uma loja, em uma fábrica Em uma escola, você que vive aí na vizinhança e tal Imagine como isso pode ser empolgante para você Refletindo sobre essa ilustração da luz, creio que todo seguidor de Cristo Onde quer que trabalhe, more, divirta-se Ou mesmo na igreja que vá, deve se sentir como uma candeia Como uma luz que não foi parar onde está por acidente Mas foi estrategicamente posicionada para brilhar Ser um cristão verdadeiro envolve um encontro com o Cristo Que é um encontro tão real e vital Que o faz perceber que antes de encontrar a Jesus na vida A sua vida era como uma vela apagada E depois que Jesus iluminou a sua vida Acendeu a sua candeia, você passou a brilhar E ele não faz isso apenas para você Ele fez para você porque o ama Mas depois que ele acendeu a luz na sua vida O passo seguinte é posicioná-lo no lugar que ele tem para você Esta estratégia de Jesus é apresentada no versículo 16 Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Este é outro versículo muito importante Que o Sermão do Monte traz para nós Na verdade, não é a sua luz que vai brilhar A luz que brilha em você é Cristo Essa luz não é sua luz própria É a luz de Jesus e a luz que ele quer que você seja Por isso Jesus se refere à sua luz Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Isso tudo quer dizer que quando as pessoas Virem a sua luz brilhando através de vocês Não serão atraídas para você Mas diretamente para o Pai Porque saberão que você não é responsável Pela luz que brilha em você Mas sim, alguém é responsável Jesus Existem tantas verdades nessas ilustrações Usadas por Jesus Para que uma candeia brilhe Ela precisa se gastar Não tem jeito de uma vela brilhar sem se queimar Para uma vela brilhar Ela tem que se queimar Ela tem que ir desaparecendo E a única maneira de impedir que ela se queime É apagando a luz Não dá para brilhar E não se queimar À medida que ela brilha Ela se gasta Ela se queima Jesus está dizendo Depois que descobrir o lugar onde quero para você É ali que você vai brilhar E também se queimar Queime-se por mim E brilhe sua luz Uma luz que atrairá outras pessoas Não para você Mas para o Pai Luz que vai atrair a atenção De outras pessoas para Deus As pessoas vão ver Que existe alguma coisa diferente na sua vida Alguma coisa incomum Que não pode estar apenas em você Alguma coisa realmente diferente Quando virem suas obras A sua vida brilhando É claro Eles serão levados a glorificar a Deus no céu Que é a fonte e o poder por trás da sua vida Depois de nos ter ensinado A olharmos para dentro de nós De nós mesmos Através das bem-aventuranças Jesus está dizendo para olharmos ao redor Olhe o mundo ao seu redor E veja o desafio que surge Quando você, vivendo o caráter de Cristo Através da graça de Deus Impacta a cultura na qual você vive Uma cultura que está se corrompendo Uma cultura que não tem vida Uma cultura que está na escuridão Sabe? É muito importante você refletir sobre isso E levar a sério tudo isso Porque somos chamados para ser luz Luz verdadeira Esta lição é tão maravilhosa Aliás, você deveria assisti-la na íntegra Clique no link aqui na nossa descrição Exatamente Chegue lá no nosso blog Além de assistir a lição completa Você tem o material de apoio Para auxiliar você no estudo Então, clique no link Vejo você lá Tchau 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 Tchau